Um agente da guarda lá de Vila Velha, um abraço pra toda a guarda, ele ficou ferido. Na hora de atender uma ocorrência de briga de rua, aí balança. A confusão aconteceu aqui nessa rua do bairro Glória, em Vila Velha, na noite dessa quinta-feira. Os agentes disseram que estavam atendendo a uma outra ocorrência aqui na região, quando foram acionados, porque aqui na rua, dois homens estariam brigando. Quando eles chegaram aqui no local, viram essa briga e já foram em direção à dupla pra abordá-los e tentar entender o que estava acontecendo, pra acalmar os ânimos. Só que nesse momento, um desses homens acabou partindo pra cima dos agentes. Para se defender, um dos guardas precisou fazer o uso da força. Isso porque nada do que os agentes dissessem pra esse homem fazia com que ele parasse ou se acalmasse. Por conta disso, eles precisaram o algemar. Ele, antes disso, ainda tentou tomar a arma de um dos agentes, até quebrou o coldre desse armamento, que é uma espécie ali de capa do revólver. Então, como não obedeceu às ordens e ainda agrediu a equipe, ele acabou sendo algemado, como eu disse, também conduzido pra delegacia. Por conta dos ferimentos, um dos agentes precisou passar por atendimento médico. Um segundo homem, envolvido na briga anterior, registrou um boletim de ocorrência contra o rapaz que estava o agredindo.